Vou acrescentar. Opa! Olá, caseirinhas e caseirinhas! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui daquelas receitinhas que são uma das minhas preferidas de reaproveitamento. Hoje nós vamos fazer um bolo de pão. Um bolo de pão amanhecido. Eu, falando francamente com vocês, é a primeira vez que eu vou fazer. Vou compartilhar aqui com vocês pra ver o que vai acontecer. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, eu tirei a casca de pão francês. Creio eu que você pode estar usando qualquer pão que você tiver. Eu tirei a casca de cinco pão francês, de tamanho normal. Pão de água, pão porretinho. Cada região tem um nome, né? Mas é o pão de água, o pão francês mesmo. Pão de sal, tirei a casca de cinco pães francês e dois dos pequenininhos, ó, dos mini pães francês. Era o que tava marcando touca ali e que, com certeza, se eu não fizesse nada, ia pro lixo. E não pode, né, gente? Então, eu tenho cinco pães de tamanho normal e dois pequenininhos. Mas o suficiente pra forrar a minha assadeira, que já está untada com margarina e farinha de trigo. Além disso, eu vou estar usando duas xícaras de farinha de trigo. Três xícaras de leite. Três ovos. Cem gramas de coco ralado. Duas colheres de margarina. Uma xícara de açúcar. Uma colher de fermento em pó. E vou usar umas gotinhas de essência de baunilha. Gente, deixa eu contar um pouquinho dessa receita aqui pra vocês. Na verdade, eu tenho uma memória afetiva, assim, de... Eu não sei se eu chamei certo, mas de um pudim de pão que uma cunhada minha, a Sueli, um grande beijo. E, Sueli, obrigada por compartilhar aqui comigo. Que ela fazia quando eu tinha lá meus 13 anos. Isso quer dizer que já são 30 anos. E esses dias, eu fiquei lembrando daquele... Não sei se era bolo ou pudim de pão que ela fazia. E sabe aquela nostalgia, aquela vontade de comer de novo? Aí eu pedi a receita pra ela. E ela diz, Paula, realmente eu não me lembro do pudim de pão. Mas hoje em dia eu faço assim, assim, assim. Aí ela compartilhou carinhosamente a receita dela comigo. Só que pelo que eu tô vendo aqui, pelas fatias de pão que vai... Que é totalmente diferente daquela coisa toda que a gente bate tudo no liquidificador, o pão e tudo, né? Desconfio que pode ser que seja a mesma coisa. E eu me lembro também do gostinho acentuado de coco ralado. Pode ser que seja o mesmo. No entanto, na receita que ela me passou, não vai nem a margarina e nem o fermento. Então, se der errado por conta disso, a culpa é minha. Mas eu resolvi agregar ali. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, o que eu já fiz, né? Eu tirei a casca. Eu não joguei fora a casca também. Depois eu vou te mostrar ali onde é que ela tá, porque eu quero fazer uma farinha de rosca. Eu tirei a casca, fatiei, né? Na medida do possível, do mesmo tamanho. E os outros ingredientes eu vou colocar todinhos no liquidificador. Menos o fermento. O fermento eu vou deixar pro final. Então, eu vou só repetir os ingredientes aqui, ó. São duas de trigo, três de leite, três ovos, algumas gotinhas de baunilha, uma colher de fermento em pó, uma xícara de açúcar, duas colheres de margarina e 100 gramas de coco ralado. Vou colocar tudo isso, só vou deixar o fermento pro final e colocar em cima do meu pão. Simples assim. Tudo aqui dentro. Eu só vou bater, e vocês sabem, né, que eu adoro receita de liquidificador. Eu acho de uma facilidade tremenda. Então, tudo ali dentro. Eu só separei aqui, ó, o fermento, que eu vou dar só uma pulsadinha no final. O pessoal tá de noite aqui, então vai fazer sombra, tá? Ó, tá tudo bem misturadinho ali, e agora eu vou acrescentar, opa, agora eu vou acrescentar o meu fermento e só dá uma pulsada. E agora eu vou despejar essa massa toda aqui em cima do pão. Já tá bonito assim, né? Eu já tinha colocado, viu, gente, o nosso forno pré-aquecer ali a 180 graus, e agora eu vou levar pra assar. Eu esqueci de te falar que eu tinha colocado lá o forno. Algumas fatias de pão subiram, mas eu não vou mexer. Eu quero ver junto com vocês o resultado. O que que vai acontecer? Porque como eu disse, é a primeira vez, né, que nós estamos fazendo. A casquinha, ó, a casquinha do pão, eu deixei toda aqui, eu vou fazer uma farinha de rosca temperada. Uma farinha de rosca temperada, que talvez nesse mesmo vídeo eu vou encaixar pra você aqui. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer hoje, ainda quero fazer uma sopinha pra janta. O frio voltou por aqui, aqui tá bem friozinho, então vai bem aí com uma sopa, né? Mas se der tempo, eu faço junto com esse vídeo, essa farinha de rosca temperada, que também é um sucesso. Então eu reservei todas as casquinhas e não vamos jogar nada fora. Pessoal, deixa eu falar pra você, você viu aí, né, que eu me apresentei pra vocês. Nós saímos esse final de semana no Jornal de Rolândia. Se você não viu ainda, vou deixar um link aqui. Aliás, amanhã é sexta-feira, já tem o Jornal Impresso circulando por aí, você pode pegar o seu. Gente, e é tão gostoso, né, quando as pessoas acreditam no trabalho da gente. Principalmente quando a gente é tão pequenininho feito formiga. Porque quando a gente é grande, é fácil das pessoas acreditarem. Então, eu estou extremamente grato ao pessoal lá do Jornal de Rolândia, acreditando no nosso trabalho. E se você não viu a nossa matéria ainda, a matéria dos caseirinhos e caseirinhas do Canal Caseiro, eu vou deixar o link do Facebook, do canal deles do YouTube, pra você estar vendo aí embaixo. Então, bora lá. Vou levar o meu bolo de pão pro forno. Algumas fatias estão subindo, eu creio que seja assim mesmo. E vamos ver o que acontece. No que ela me mandou por mensagem lá, gente, essa cunhada tá em Curitiba, ela tá longe de mim. Então, nós conversamos por mensagem. Ela me falou que é até dourar. Mas depois eu vou marcar aqui mais ou menos quantos minutos que levou aqui no meu forno e te conto no final. Vamos lá então, daqui a pouco eu volto. Olha só as casquinhas do nosso pão aqui, ó. Aliás, os nossos pães, né? Então, ó, aqui eu tenho um pouquinho de sal. Um pouquinho não, ali eu tenho bastante, mas aqui eu tenho um pouquinho. Eu tenho sal e, gente, eu tenho uma dificuldade em falar o nome desse tempero, que fala sério, hein? É chimichurri, tá? O meu aqui, eu compro ele a granel, ele é argentino. No entanto, se você tiver aquele de mercado, se você não tiver e quiser substituir aí por um tomilho, por uma páprica, por um orégano, você vai ficar à vontade. Então, eu vou colocar um pouquinho de sal. Gente, como nós vamos bater isso aqui depois, nós vamos passar ele pelo liquidificador, se não espalhar, não tem problema, tá? Que depois eu vou bater isso aqui no liquidificador e vai virar uma farinha de rosca temperada. Aquela que você faz em casa. E o melhor de tudo, sem jogar nada fora. Agora, no temperinho, eu vou ser um pouquinho mais generosa. E vou aproveitar o meu forno aceso, só dar uma sacudida aqui e colocar a assar. Lembra que eu te falei que eu queria fazer uma sopa hoje? Tá quase pronta aqui, ó. Uma sopinha de mandioca com costelinha de porco. Gente, e essa costelinha também já era, já estava pronta aí do almoço. E eu só reaproveitei. Olha que delícia. Aliás, acho que hoje é o dia do reaproveitamento aqui. A nossa torradinha tá aqui, que acabou de sair do forno, ó. O nosso pãozinho. A casca do pão, do bolo, né? E agora eu vou triturar ela. Pessoal, minha mão tá limpinha, tá? Ó. Eu vou triturar ela aqui dentro do liquidificador. Só vou dando uma espremidinha assim, pra que ele possa já, pra ajudar no trabalho dele. E vou pôr tudo aqui dentro. Já espirrou farinha aqui, ó, tá? Farinha não, né? O pó aqui do pãozinho que eu tô triturando. E aqui, gente, só vou colocar o liquidificador funcionar. E vai virar a minha farinha de rosca. Aí, se você gosta dela mais fininha, você vai passar na peneira e voltar, passar de novo, voltar. A minha não precisa. Eu não tenho problema que ela fique um pouquinho mais grossa. No entanto, no meio de bater isso aqui, eu vou retornando, vou parando um pouquinho, mexendo o copo do liquidificador. Enfim, você vai ver o resultado. Olha só, eu fiz a primeira batida aqui. Agora, o que que eu faço? Eu vou tirar o copo daqui, sacudir e volto. Ligo novamente. Eu fiz o processo de sacudir o copo do liquidificador umas três vezes. Vamos ver o que que... Olha lá, gente. Ainda tem um pouquinho ali que já eu tiro. E aqui, ó, se você quiser ela mais fina que isso, sem gruminhos, a minha ainda sobra uma casquinha ou outra do pão ali. Mas se você não quiser, se você fizer questão, o que que você faz? Você passa ela na peneira e vai dar tudo certo. Então, tá aqui, ó. A casquinha do pão. A gente ia descartar pão, casquinha e tudo. Tá tudo aqui aproveitado. E agora, vamos desenformar lá o bolo pra ver o que aconteceu? Olha só, gente. Vamos desenformar aqui. Coloquei uma vasilha lá embaixo. Olha que bonita que tá a massa. Tira aqui pra mim, marido, o bolo e coloca lá no prato, por favor. Lembra aquela fatiazinha que eu falei pra você que tava subindo? Ela deu uma torradinha, ó. Mas eu creio que não tem problema nenhum. Ficou um pouquinho torto, né? Aí. Vamos cortar e ver o resultado desse bolo de pão. Tem pessoa aqui tirando foto pra capa. E eu tô mostrando o resultado final pra você. Ó. Realmente, gente. No meio da... No meio que eu tava... Assim que eu acabei de tirar do forno, eu mandei uma foto pra ela. E ela falou, Paula, mas que receita é essa? Porque o meu não fica igual. Não fica igual mesmo. Não é o que eu... Estava com vontade que eu falei pra vocês no começo. Ou seja, a culpa foi minha. De colocar o fermento e a margarina. Não deveria ter colocado pra ficar igualzinho dela, né? Mas, enfim... Tá muito gostoso. Pode fazer que vale a pena. Eu vou. Com certeza fazer ainda sem... Eu tô beliscando aqui, ó. Eu vou com certeza fazer do jeitinho que ela mandou. Eu só fiquei com medo... De como que vai, né? Como que vai crescer? Como que vai... Mas, enfim... Eu vou fazer novamente. Mas a culinária é isso, né, gente? A gente vai descobrindo outras formas de fazer a mesma coisa. E, realmente, tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É um bolo, ó. Você pode ver que ele tá... Tá fofinho. Nós gastamos bem pouco. Aproveitamos coisa que... Talvez fosse parar no lixo. E, gente... O sabor tá realmente incrível. Ó... Tá fofinho. Tá gostoso. Vale a pena. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi quase um vlog, né? Foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo. Tchau.